MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala é o Edu Koff Galera, eu tô aqui pra começar mais um vídeo com vocês E hoje, mano, é o meu dia Só que eu vou precisar fazer algumas coisinhas Porque eu acho que vai tá difícil Velho do céu, o Leko tá aqui já esperando Segurando pra mim, você tá conseguindo derrotar ele? Deixa eu ver aqui, deixa eu explicar Não, só apanhando, cara É hit kill em tudo, ó Hit kill em tudo, mano Nossa senhora, olha isso, mano Esse simplesmente é um dos megas mais difíceis De matar quando a gente tá no modo boss Eu tô até compartilhando minha tela aqui Porque o Luquinha chegou em mim e falou Ai Edu, eu não vou pegar o Ratatá não O Ratatá é horrível O Ratatá é ruim Eu vou mostrar pra ele agora o poder do Ratatá Mostra, Edu, vamos ver se o Ratatá é bom mesmo O Perfé que a gente falou, ó O Ratatá é ruim Daí ele pegou e saiu falando Não, eu vou capturar todos então que aparecer É Ele acha que é assim que funciona Tem que ter o segredinho Moleque, eu tô tentando capturar o Ratatá faz muito tempo Esse Ratatá aqui, ó Que tá aqui É um dos primeiros que eu capturei E ele não veio com o famosinho ataque que a gente precisava Apesar de um Quick Attack Ele só veio com o Endover Que foi a hora que a gente evoluiu e tudo mais Então esse Ratatá aqui A gente cancela ele Porque não é ele que a gente precisa Ele tá 41, mas não é ele que a gente vai usar Eu tenho aqui outros Pokémon Que a gente vai deixar aqui no Paint Caso a gente precise Caso seja estrategicamente necessário E mano, enquanto isso O Leque tá segurando ali E eu vou tentar usar o Ratatá Pra destruir E refuzilar Esse Tirannitar que tá aqui Mas pra isso Eu preciso ganhar o ataque Endover também Nesse Ratatazinho novo que tá aqui Porque ele é o único que vai poder Destruir tudo que a gente tá precisando aqui Então Ratatá Faça as honras Vem aqui o Endover, por favor E eu tô cancelando a evolução dele Porque tipo assim Não adianta Ele não pode estar no Hatcate Ele tem que ficar no Ratatá mesmo Porque o Ratatá que é o poderoso, Lucas O Ratatá que é o brabo Ah, o Ratatá mesmo Não pode evoluir Sim, pode dar TP Aqui que eu vou te mostrar agora o poder dele Se liga O Becker tá aqui também Posso sair da batalha? Não, ainda não Por favor Eu tô aqui Por favor Tô cansado de apanhar, cara Ô, louco, Leco É normal, é normal, Leco É normal Tá, o problema é que não tá vindo o Endover Tô achando que não vai vir o Endover Pra esse Ratatá aqui, meu Double Add aqui Vou cancelar Mano, eu não queria nem usar O docinho aqui Mas eu não sei, gente, se eu uso Eu vou usar o L mesmo que eu tenho Pera lá, pera lá Endover Endover Consegui, molecada Consegui Agora é a hora do momento Leco, pode sair Eu tenho duas tentativas Na verdade eu tenho três Só que eu vou usar só duas Que é o que eu preciso, tá ligado? E o que eu vou fazer é o quê? Eu vou dar um Poker Hill aqui Poker Hill Vou tacar o Ratatá nele E ele vai tentar me atacar O que eu vou fazer? Eu vou dar Endover nele Então ele vai me atacar Pay Deixou o Ratatá com um de vida E o Ratatá automaticamente Vai deixar ele com dois de vida Não deu tempo Ele matou o Ratatá, velho Caramba, velho Nossa Ferrou E você tá querendo que eu acredito No Ratatá ainda, né, Edu? Ou mais ouro O Ratatá Fraquinho Deixar ele com dois de vida, mano Ferrou Não, eu não consigo agora, Leco Ah, não, não, não O Tiranitar acho que vai aí Eu ia falar agora Bom Aí, ó Bom Nossa senhora Consegui aqui a pedra do Tiranitarite Consegui também o Harikendi Conseguindo um Marchini, um Zika Não sei nem o que faz E um diamante Você tá maluco Agora eu tenho que entender aqui Qual que eu coloco, molecada Pulseira, óculos, colar ou coroa? Eu gosto de colocar pulseira, mano Ah, eu acho que tá ora o óculos Então Coroa O óculos fica muito grande Eu acho que eu vou de coroa Parece uma coroa de menina Mas pelo menos vai ficar na minha cabeça aqui Não vai, não Aí, ó Não é coroa, não Isso aqui, não Isso aqui é aquela presilha É um negócio de ficar do lado Parece aquelas presilhas De prender cabelo de menina, mano É verdade Um lacinho Parece um lacinho, velho Pior que tem Eu não lembro como que troca aqui agora, gente Tem algum botão que troca Não, ficou bonito isso aí, cara Não, mas eu quero trocar agora pra pulseira, velho Eu não quero A gente pega pulseira que é sem erro, cara Cadê? Onde que troca aqui mesmo? Eu acho que aqui Apertou no E Eu nem sabia que dá pra trocar Não, dá pra trocar aí, ó Aqui, ó Achei, beleza Eu acho que vou colocar colar Não colar também não aparece, mano Vou então Aparece sim, pô Aqui, tá no seu peito Aqui, ó Ah, mas só conta sem armadura Olha lá, ó Conta sem armadura ele aparece Conta de armadura ele fica, tipo, bem fraquinho mesmo Por cima, né? Muito pouco, é O óculos é legal, mas tapa toda a minha cara, ó Sei lá, não sei se é interessante, não, ó Óculosinho, pá Ah, eu acho da hora Juliette Vou ficar de óculos Depois, se eu enjoar, eu fico de pulseira A questão é Agora Eu tenho o poder aqui nas minhas mãos Eu consigo fazer o que eu tanto queria Com muito tempo Olha aqui, Luquinha Se liga Se liga no Paranauê do rolê Porque nesse momento aqui agora A gente tem uma Tiranitarite Que é só simplesmente Colocar aqui, ó No nosso Pokémon E basicamente agora A gente vai poder fazer os ataques que a gente quer Só que tem um minimap ali em cima Que tá meio que bloqueando a minha visão E eu não sei se Se tá colocado no ataque certo Na verdade se tá colocado O botão certo Mas eu vou tentar aqui Vamos ver Eu tenho que tirar o Tiranitar E se eu não me engano Eu tenho que apertar B É Não, ali tá V Oxe, o leco tá querendo batalhar a cara É, entrou automático aí, cara Também, tá passando em cima de mim aqui Foi a quinta vez que você passa em cima de mim Eu tô vendo aí, cara Porque eu tô curioso Não, do nada assim Eu tô andando assim O leco passa no meio de mim Ele tá entrando assim Pra ver minhas entranhas Eu tô correndo aqui em volta Assim o leco faz, né Deixa eu tirar aqui Eu acho que é a letra G Letra G primeiro Mas não, tá indo Eu acho que tem alguma letra Alguma tecla Bloqueando isso aqui Então a gente vai ter que tirar agora Letra G e letra B Não pode estar acessada De nenhum momento Então o External Move tá certo A letra G também tá certo Então vamos tirar só esse aqui Esse B Daqui vamos ver se vai funcionar E agora tem outro B Tem outro bagulho com B Ainda tá, tipo, me perseguindo esse B aqui Então aqui também tiro do B E vamos colocar, ó Vamos colocar B Pra ver se vai Trocou aqui pra Mega Olha aqui, Luquinha Tá vendo aqui agora? Tô vendo Fala mal do Ratatá Que foi o Ratatá Que fez essa façanha aqui pra nós Então letra G Mega evolução aqui Do nosso Haha, moleque Tiranitar Cê tá maluco, velho Olha isso agora Não, segura Segura que eu tô poderoso O louco, velho Segura que eu tô poderoso agora Tiranitar Caramba, cara Segura que eu tô poderoso agora Não vai ser não Tô olhando ele ainda, cara Eu tô pulando com a montanha Ele pulou cinco blocos de uma vez só Oitenta, na verdade Caramba Olha aí, ó É brabo, velho Ó, cê tá maluco Agora sim Eu quero ver naquela torre fantasma agora O que que eu faço? Quero ver naquela torre fantasma Ah, você vai fazer o que quiser lá Vamos pra torre fantasma naquela lá Agora pode vir o boss que vir Vamos vir aqui nessa torre nova Vem aqui todo mundo junto, por favor E vamos agora tentar agora Com esse boss novo Vamos ver o que que dá pra gente fazer Com esse external move aqui Eita, apareceu um Kelda aqui do nada É em Oceane Oceano Oceano Não é aqui É, não é aqui não É os caras lá te jogando Vinte e quatro horas por dia, mano O moleque aqui não sai do servidor, velho Os caras aqui são São tipo, viciados Mano, eu acho que a gente construiu errado Esse negócio Porque às vezes tá nascendo o boss lá embaixo O boss não tá aparecendo aqui em cima Sério? Tá aparecendo mais aqui nas partes de baixo Do que em cima mesmo É, eu não sei o que tá acontecendo Estranho Apareceu algum aí? Não Não Essa torre aqui Não tá muito legal não, molecada Tipo assim Aqui é de boa Não é de boa Foi o Robert que pegou ali? Leva a gente pra outra torre, Becker Outra torre tava mais Outra torre? Vou levar pra outra torre Tava mais interessantinho aqui Essa torre aqui não tá com nada não Cadê? Puxa, puxa nóis Na verdade eu tô aqui Consegui sair já Até o Becker chegar lá Eu já fui cinco Não, já tô aqui já Cinco torres já fui Tô aqui, tô aqui, Leco Vamos ver agora se a gente consegue matar o boss O que que acontece é o quê? Eu tenho um Harry Candy aqui E tem alguns outros docinhos Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar Esse Harry Candy Vou colocar no Rayquaza Porque é o mais difícil de upar E os doces GG Que eu tenho, o XL Eu vou colocar aqui no meu Titanitar Vamos ver se eu consigo upar pelo menos uma Um level Dois level Três Deixa eu ver E aí três levels Beleza Tamo safe Do safe do Blue Label Só que realmente não tá vindo boss não O Agui bugou É, matar os Pokémon aqui Eu tô matando os do nível de baixo Pra ver se ele droga Toda vez que vocês estão matando aí Eu consigo pegar bastante boss aqui Sempre a gente tá junto Eu nunca pego sozinho Eu sempre fico matando aqui dos níveis de baixo Ó, apareceu um aqui, ó Apareceu Vamos testar agora Vamos testar agora se bichando Vamos ver Tamo aqui com o Sublay Que tá level 121 agora Eu vou simplesmente mega evoluir ele Bora lá, vamos ver Três Dois Um Mega evolução completada E vamos ver se ele tá zica agora Porque antigamente eu tinha que dar uns quatro hits Às vezes o boss me matava Mas agora Eu acho que eu tô fraco ainda Sério que eu tô fraco, gente Ou esse boss talvez venha muito forte É Depende do boss, né Às vezes venha uns épicos mais fortes que os lendários Só que a diferença é básica Ele antigamente me dava três hits pra me matar Ele me deu três hits Eu não perdi nada de level Ih, o boss começou a dar XP, Leco Tá melhorando, mano De acordo com o que a gente vai upando É, porque eles vão ficando no nível mais alto também, né É, o problema é o Raikwaza Se eu tivesse com o Raikwaza Você não tem uns Harry Candy pra me emprestar, não, Luquinha? Ô, Decker? Depois eu dou pra vocês, mano Eu acho que eu tenho um ali Um Harry Candy e um daquele outro A maior, sabe Doce GG O GG eu acho que não vai funcionar pra ele, não Porque o GG não compensa Nessa altura do campeonato Eu tenho um doce raro aqui, quer? Tá, dá pra mim É, o Luquinha coloca em português Tinha que se esqueci Tinha que se falar em português pra ele Porque às vezes ele não conhece o nome O pior é que só tá um aqui ainda Ó, tem um Miss Medius aqui De boss aqui embaixo Tem, deixa eu ver se eu consigo Tancar ele de boa Cadê ele? Eu vi por aqui Esse aqui? Ó, eu não vou nem Mega Evoluir Vamos ver se eu tô forte Igual sem Mega Evoluir Achou aí? Achei, achei Deixa eu ver Ele tá level 117, Leco Debaixo aqui, mano Uh, Harry Candy Ele não tá diferenciando, não Harry Candy Aí, ó Não, não Quanto level que falta? Falta agora, deixa eu ver 97, 98 Falta 2 Aí, ó 2 levels Tem que pegar o meu e do Luquinha O Luquinha já me deu já 2 levels eu acho que é o suficiente agora O boss ficar no máximo Olha, já tá 123 Eu acho que o máximo que ele vai chegar aqui é 125 E aí já vai começar a dar os negócios E aí sim, Leco Pode ser que venha o XP Share Que você precisa tanto Né? E aí eu vou poder ajudar vocês Até o XP O Uau e o Coisa vem nos lendários Nos... Nem sempre Nos Megas Pode vir nesses aqui também Ah, nesses aí é muito difícil A porcentagem é muito pequena Não, tava difícil Porque o meu Rayquaza Ele não tava no 100 Então ele não ficava no máximo Sabe? O boss ele não tava no máximo Não, eu entendi Mas diga assim É mais nos Megas que vem Os XPS Al e Share Agora que ele tá no 100 Vai melhorar um pouquinho Porque antigamente Pra você ter noção Os boss que eu enfrentava aqui Eles eram level 100 Não, eles eram 98 Agora já tá 124 É, aquele tiranitar, por exemplo Que você matou A chance era grande de vir um XP, mano Você viu? Mas veio diamante, mano Infelizmente Infelizmente veio diamante Não é toda vez que tem sorte, né? Não é toda vez que vai ter sorte, realmente Então tem que... Tem que dar valor aí Por esse momento aí E conseguir Nossa, agora eu tô matando em dois hits aqui os boss, velho Nossa senhora Pode vir o boss que for agora Meu sonho Pode vir o boss que eu tô apelando Que agora a tiranitar está Diga do baile Raio quase tá 99 Só falta um Harry Candy, hein, Becker? Não, lancei um Que eu tinha Você não tem mais nenhum, cara? Não tem mais nenhum Só tinha um no baú Eu tava com oito, mano Mas gastei tudo Gastou com o que, Leco? É, Luquinha tinha uns no baú Com o meu Absol, mano Você colocou no seu Absol o Harry Candy? Óbvio Vou colocar em quem? Não, você tem que usar os outros, cara Primeiro, não depois Não, pô Ele tá no nível muito alto Não adianta ficar usando os EXPs Os normazinhos aqui nele Não, eu usei o EXP no 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 Tiranitar E o Tiranitar ele tava Que leve ele tá Não, você pode usar Mas tipo a partir dos 70 Só compensa usar o verde Só que é aquele XL Ah, é verdade Eu usei o XL É, o XL compensa Eu usei o XLzinho Então o XLzinho compensou Mano, mas agora que você tá Você tá matando os bichos aí embaixo, Leco? Só pra você ver Tô, tô matando É, porque agora tá vindo rapidão Você mata um, já vem um boss do nada É, aqueles matam tudo com hit, né? É, eu tô matando aqui embaixo também Eu e o Leco É bom que ao mesmo tempo Eu vou upando aqui Devagarzinho A gente vai fazendo o mesmo, né? Vamos ver Daqui a pouco talvez spawne Alguma coisa interessante aqui pra gente Não sei Pode dar uns 200 Harikens Será que spawna? De uma vez Mas você tá querendo demais, hein? O Leco quer? É, nunca se sabe, né, cara? É tipo assim, ó Pega esse Pokémon aqui Level 100 já Com tudo o Zyvi no máximo É Os melhores ataques Aí você tá querendo demais, meu moleque Infelizmente não é assim que funciona Que não é assim que a banda toca Ó, mas eu tô com o Ratatá aqui Se a gente precisar matar um boss aí Muito difícil Ratatá vai chegar A faixinha dele não perde? Perde, mas eu tenho ainda duas, né? Então tá safe do baile Porém eu não sei se perdeu ou não Porque como não funcionou Deixa eu ver Não, perdeu sim Funcionou Realmente eu fiquei com um de vida Ratatá fez milagre ali Contra aquele Tiranitar A gente viu como que ele é difícil Inclusive agora eu quero a opinião E aí, Luquinha? O que você falou? Tem alguma coisa a falar do meu Ratatá aí? Do Ratatá? Cara, não vi ele matando nada ainda Oxi Ele arrancou Ele deixou o Mega Um boss ultimate, mano Com dois de vida Eu acho que é o Luquinha Tá com o Brawler de memória É, o Luquinha tá com Desculpa, cara Eu não queria assumir o erro Não queria sim Mas eu vou ter que assumir Olha, tem um Ratatá aqui, velho Agora eu tô pensando em pegar Todos os Ratatá que vêm pela frente, cara Eu falei Tá bom na time de Ratatá, fi Não, mas não é assim que eu sou, gente É difícil ficar Pegando aquelas coisinhas Você só pega em chestzinho no chão Naqueles... 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 No chão Em boss A faixa? A faixa, aham E... E na... E em raid só Entendeu? Então é bem chatinho de pegar mesmo É bem demoradinho Mas se pegou Se o Ratatá fica indestrutível Mas também se você for jogar com alguém que sabe do truque Ele vai fazer o bagulho falhar, tá? Porque tem que ter que alterar Mas ele tem que ter alguma coisa pra tirar também É Se ele não tiver o ataque pra alterar, pra bloquear, não adianta Ah, os caras que dominam o jogo aí sabem o que fazer Não, ele sabe, mas tipo assim Ele tá preparado pra uma parada dessa Às vezes não sabe Ah, eles fazem uns milagres, tá ligado? É, meio complicado de saber Mas ó, gente Vamos lá, né? Vamos matar uns bozinhos aqui Vamos ver O Lekko tá na dependência aí do Xperial Ele tá precisando mesmo de verdade Pra upar os pokémons dele E a gente tá aqui também Na luta, upando o nosso pokémons Ah, eu vou atrás de Master Lute Nossa, apareceu um Raunter aqui, ó, Edu Boss Já vou aí Boss verde Já vou aí que eu tô matando aqui esse verde Esse verde até eu mato ele Ah, então mata aí, cara Mata aí, ganha XP Acho que ele tá batalhando Ganha XP dele, porque é bom Ele tá maluco O Tiranitario tá dando quase um hit no Gengar No? No Gengar do level 124 Você acredita? É, o Tiranitario é bravo quando isso aí Você acredita, molecada? Olha isso Mas não veio mais Harikand não Harikand é mais de sorte aqui, tá? Você tá matando ele, Leco? Não Nossa, 99, mano Eu tô matando aqui embaixo Vamos ver Se o meu visual tanca ele Nossa, matei com um hit Aí, cara Moleco já tá bravo também Shine Story Aí, Vi Amaro verde, né? Tô pôndo meu Meme Kill Veio Shadow Clown nele Nossa Agora sim Só vai, molecada É, gente Temos um amiguinho ali que... Não sei, não Quem quer tentar a sorte ali agora? No quê? Aqui, ô, Leco Eita, poxa E aí, Leco? Não, eu não vou nem tentar, cara Vamos tentar, vamos ver Ah, foi no outro O que aconteceu? Foi no Pokémon Level 20 aqui Ah, não foi nele? Não Olha aqui, Luquinha Olha aqui Capturei ele, Luquinha Cadê, cadê, cadê? Cadê? Vamos tentar Eita, pega, rapaz Não, nossa Eu capturava esse daí, Lucas A bolinha não quer entrar, não, fi Tava em batalha, Luquinha Tava em batalha Nossa, Luquinha Se eu não captar esse daí Vou pegar, velho Olha o louco, rapaziada Você é louco E ainda tá... Como que é o nome daquele nome lá, Edu? É... Primal É, Primal Chiography Você é doido É, vai lá, Luquinha É Nossa, o brabo Esse aqui é mais brabo que o normal, né? Exato Nunca vai pegar isso aí Ó, deixa eu tentar, molecada Eu vou tentar aqui, ó Vamos ver Ele toma dano do quê, Becker? Água Água toma dano de... Vamos ver... Água, água... Terra dá dano nele? Terra Dark? Tomar dano de elétrico e planta Poxa vida, Becker Vou dar earthquake nele Vamos ver se vai fazer alguma coisa aqui Elétrico e planta Caramba, Jesus amado Tá virando mega ali, ó Tá virando mega, vamos ver Nossa, ele deu um hit em mim Ai, quase Faz alguma coisa aí Outragem nele, por favor Outragem Nossa, one hit também Ixi, Maria Tô tomando hit Shadow Ball Nossa, não vai dar Mano, eu acho que nem o Ratatá pega esse, hein? Será? Se bem que o Ratatá com o Mimikyu dá Porque o Mimikyu não tomou o primeiro hit Não, ele tem que estar com o Disguizze, o seu tá? Não sei, deixa eu ver Dá um zóio aí Dá um cheque Se tiver com o Disguizze, dá? Deixa eu ver Eu acho que tá Porque eu nunca tomo É, tá com o Disguizze Ah, então fechou Mano, eu acho que eu vou tentar, hein? Será que eu tento? Vai aí, Luquinha Com o Ratatá dá Primeiro a gente deixa o Luquinha tentar ali Tenta ali, Luquinha Deixa eu tentar aí Tenta ali Primeiro você tenta ali pra você ver Acho que é esse aqui Tenta batalhar com ele aí, Luquinha Só pra você ver a sensação que é Eu quero que o Luquinha tente Porque depois ele vai falar mal do meu Ratatá Eu tô aqui embaixo, cadê? Não tô vendo Aqui, dá tempo em mim Eu tô em você aqui Cadê tu, Luquinha? Aqui, cara É que tá escuro aqui embaixo, velho Nossa, tá debaixo d'água Mas você é louco também, né? Ah, tô indo no... Ah, é Pra mim agora não é mais escuro Eu tive um negocinho lá Tivulga uma Bright Taca Pokébole, Luquinha Vai Aí, ó Vem cá Nossa, level 105, velho Qual é o Mimikill? Qual é o seu nome aí? Ó, o Mimikill dele tá com o Disguizze também Enfim, não tá tomando o primeiro dano É, o meu também tá Graças a Deus Nossa, eu não vi isso Eu tava upando o Mimikill sem saber Ah, mas daí dá pra você trocar Com aquela cápsula de habilidade, sabe? Tem como trocar, né? Abilidade Box Vai lá, Luquinha Mata ele O meu Pokémon mais forte foi hitkill, velho Não, não, não Tá em que nível, Edu? Ô, Lucas Só pra eu saber, cara Mais forte? 55, velho Tá Se tiver 150 Ele dá hitkill em você Ele é roubado, né, Luquinha Tá, vamos lá tentar então Mais uma vez Ratatá Faz seu nome, cara Dá licença, Luquinha Deixa eu fazer Sai daqui já Sai daí Nossa senhora Agora eu tô... É agora, molecada Vamos ver se a gente consegue com o Ratatá 3, 2, 1 Endover Oxi Ferrou Deu certo? Não sei se deu certo, não Bom, estou aqui olhando De longe No barquinho O que aconteceu? O que aconteceu? Bugou Ixi End battle End battle Bugou o negócio Nossa, eu perdi uma faixa Que raiva Que F, cara Que raiva, mano Bugou o negócio Tá, eu vou começar então com o Ratatá Com o Ratatá não Continuando aitar Vou induzir ele a me atacar Vou induzir ele a me atacar Vamos lá Atacou Deu 1 hit Agora é o Ratatá Vamos tentar End over Mano, não tá funcionando? É, ele é bravo, fi Não, bugou o Ratatá Diferenciado Eu acho que vou ter que iniciar o jogo Porque, tipo assim Tá parecendo o Ratatá ainda Sendo que o Tiranitar já morreu Fica aqui Fica aqui que eu vou iniciar Fica aqui que eu vou iniciar Fica aí Pouco bugado Fica aí, fica aí Nossa senhora Deixa eu apanhar dele aqui pra ver Tô de volta Ataque agora O que é ataque? Ai Ai Consegui uma Park Ball É, fi Os itens dele e do outro lá De fogo É bom pra caramba os itens que eles dropam Do outro de fogo Como que é o nome do outro de fogo? Não lembro Groudon, Groudon Ah, eu sabia que você conseguia É de terra Eu tinha esquecido É que o Coiso fica de fogo também É, é que quando ele vê a Pro Mal Ele fica de fogo O Becker Caramba, mano Consegui uma Park Ball Você tá maluco, velho Você tá doido E agora? Nossa senhora, tô feliz Eu posso pegar qualquer lendário agora Você sabe o que essa Park Ball faz, Luquinha? Não Pega de primeira? Pega de primeira Tipo Master Ball Ui, que delícia, velho Nossa senhora Ou um Lattes aqui apareceu Olha o Lattes Nossa, eu enfrentei ele sem querer, mano Eu tava passando e ele bateu em mim Cadê o Leco? Vamos ver, você vai matar ele ou você vai pegar ele, Leco? Não sei, mano Pega ele, mano Eu trombei nele aqui, ó Eu tava coçando o olho aí, pum, bati nele Ele pode, ele pode E pior que, tipo, é aqui mesmo, né Porque aqui é o Ocean, né Na verdade, o Deep Ocean Aqui tá o Ocean Mas aqui, estranho Porque, tipo assim, aqui é o Ocean Mas aqui, ó Onde que o Kyogre Spawnou é Deep Ocean Então, tipo assim É um espacinho pequeno de Deep Ocean Olha aqui Não é quase nada Você tá doido Ele trombou em mim, mano Ele tava passando e ele trombou em mim Pega ele, Leco, pega ele Ele vai ajudar pro seu papo Fazer as raids, tudo Fica atacando, enfim Me ajudou bastante, Leco É que não tem muita Ultra Ball, mano É, mas os caras aí Pô, solta ele na nossa aí Os caras aí tem Olha isso, tá vendo? Que amizade, cara Não, capturou ele pra ti Ah, entendi Aham, mudou Três back aqui de Ultra Ball, pô Você viu, né Mudou do nada aqui Não, mas o Ratatá funcionou aqui, velho Vou guardar o Ratatá pro próximo Nossa, eu matei ele, mano Olha o Leco, matou ele Só porque eu falei que ia capturar Não, é que eu queria dar dano nele Pra ficar mais fácil Não, aí isso é sacanagem, né Ah, mano Eu não sabia que um ataque O meu Abistol tá em 89 Não sabia que um ataque Ia finalizar ele, mano Não, Leco Lendário, você nunca dá ataquezinho Pra pegar e coisar Porque ele perde, mano Não tem como Ele... Mas eu não dei nem ataque Mas nenhum Você só taca pouca bola nele Não, taquei, mano Não tava inventando Pra dar um toco E arrancar um pouco Não, você tem noção Eu fui capturar As Vaves Lendário Eu gastei mais de 400 Ultra Ball É normal, filho Mas eu não tenho Eu não tenho 400 Mas o Becker falou que tinha, filho Não esperou Olha aí É, então Não, ele não queria que você pegasse, Becker Essa é a realidade Ah, você acha que eu não queria Não tem nenhum lendário, cara Foi pilantra, ele foi pilantra Ele foi pilantra Não queria que você pegasse Azar, mano Azar Olha lá, ele se fazendo ainda Não, é verdade Eu também não tenho lendário Você viu ele falando um azar assim Com o Tomzinho de dar risada Assim, nossa, que azar Pior que eu também queria um Que azar que ele morreu Ó Agora ninguém vai ter, né Tô louco, Leco Eu tava com três packs aqui Pra lançar pra você, cara Olha aí Os caras estão tunados Nas Ultra Balls Quase quatro packs aqui, Leco Isso Os caras iam te ajudar, Leco Você fez desfeita, mano Não Foi sem querer, mano Como que você fala disso? Mas tudo bem Bom, o importante é que Conseguimos matar dois bosses hoje A minha indecisão aqui agora É a respeito do Mega Eu tenho agora o Mega Tiranitar Só que se eu achar o Move Realineer Eu consigo deixar o meu Raikwaza também Mega Então eu vou ter que dar uma dúvida agora Vou deixar pra vocês aí no comentário Qual eu uso? Raikwaza Mega ou Tiranitar Mega? A dúvida é minha Mas a decisão é de vocês Qual tiver mais comentário É o que eu vou usar Daquele jeito mesmo Agora eu tô indo embora, molecada Então quem gostou do vídeo Já sabe Deixa um like pra nós Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!